Esgraça! Aperta-se o ar seu Pra um gosto de condomínio Com algo de muito incapável É o condomínio do seu O que é isso? Vamos ver É nóis, eu vou encontrar Secreto! Eu peguei Aonde você é aqui? Cadê? 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 Achei! O outro! Agora vamos Descobrir Vamos relaxar Já subi Com o condomínio O seu Que ideia! Eu fui com o condomínio Descobrir Mas eu fui com o condomínio original Eu fui com o condomínio original O dia tá sua aqui E acho que você vai encontrar um agulhinho Não, não Eu se quiser Eu te falei Eu te... O que eu fui com o condomínio original Tá? Embaixo E acho que quando a alma Do seu vai correr Eu tô com o condomínio original Hum... Hum... É... Hum... Opa! É... Mas eu tô ocupado demais E acho que... Eu tô ocupando assim com vocês Eu tô ocupando assim com vocês Eu tô ocupando assim com vocês Hum... É... 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 Ei... Tá passando Me deixa em paz Me deixa em paz Por favor Ei... Por que você tá ali mentindo? Hum... Que ideia Hum... Vamos procurar elas E acho que você vai me mexer Só tem Você vê o que tem ela aqui Hum... Espera Hum... Ups! O Tico Inky Eu acho que quando vai ter a gente O secreto Tico Inky Hum... Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Está passando Alô Espera aí Mas o quê? Hum... O que eu fizer eu não acredito É... É... Vai se eu quiser É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uau Vâng Boing! Fsh, shsh... Não sei... Mh, uuuh... Mh... Ui! Oops! oi 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 legal né acho que eu já não posso escapar aí A de que ia ser, mas eu vou continuar, eu acho que já só tenho aqui, aqui e aqui. E aí, cadê você? Você tá bem? Hum, legal. Vamos ver. Me dá um minuto. Um minuto. Cuidado! Esse é o tiquinho. O tiquinho vai atacar? Hum, eu não vou me dar o cheio. E aí? Olha! 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 Ah! Vai acabar lá! Ué! Cadê? Cadê o tiquinho? Tiquinho Winky? Eu não sei! Tiquinho Winky! Tiquinho Winky! Tiquinho Winky! Tá! Tinha Winky! Tinha Winky! Assim. E... 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 Olha! É isso mesmo Só tem Aqui 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 Relaxar Só tem Que não tem que ser desanimado É Espere